Você já se perguntou alguma vez dentro do Minecraft qual a lenda assustadora que os Youtubers tem mais medo? Hoje eu vou testar e explorar as lendas mais assustadoras de cada Youtuber. O que será que pode acontecer? Que isso? E o primeiro Youtuber que eu vou conversar vai ser o... Memdrak? Cara, como assim? O que que tá acontecendo aqui, mano? Olha o mundo dele. Ah... Inclusive ele tá meio esquisito. Memdrak, o que que tá rolando aqui, véi? Mano, eu tive que ser assim de amaldiçoada. Ué, mas... Como assim? Eu tava jogando normal nesse mundo, mas coisas bizarras começaram a acontecer. Dentro das cavernas eu escutei alguns barulhos assustadores. Os meus itens sumiram do nada do meu inventário. E o pior de tudo... Pera, tem coisa pior? Mano, acredita em mim, porque tem sim. Tá, mas tipo o que? Eu não sei explicar. É uma entidade assustadora, muito parecida com o Arden. Cheio de sangue, sorriso bizarro. Ah, chega, mano. Eu não tô afim mais de jogar nesse mundo. Eu tô caindo fora. Ô, ô, ô. Calma aí, Memdrak. Me explica aqui mais sobre... Ah, mano. Fala sério. Ele caiu fora. Mas eu vou descobrir quem tá causando isso nesse mundo. Pelo que o Memdrak me falou, essa daqui é a Seed. Que é um nome bem codificado, mas dá pra gente entender que tá escrito Arden. Bom, vou colocar o nome desse mundo como Arden Assustador. E vamos tá vendo qual é que é. Bom, pelo menos eu tô percebendo esse mundo até que tá carregando bem rápido. Então parece ser só uma Seed bem comum. Então lá se for eu pegar os materiais necessários pra sobreviver nesse mundo e continuar na exploração. Bom, gente. Eu tenho que confessar pra vocês. Não vi nada demais aqui nessa Seed. E se vocês darem uma olhada, eu tô exatamente há cinco dias aqui. E foi tempo suficiente pra eu conseguir montar a minha casa. Mas uma coisa que eu acabei de lembrar é que o Memdrak falou sobre cavernas. Dentro das cavernas eu escutei alguns barulhos assustadores. Então passa a ser que eu tô há cinco dias procurando num lugar errado. Então o melhor pra mim vai ser basicamente explorar dentro de cavernas. E é claro, ficar atento a todos os detalhes. Que vai ser sumir itens do nosso inventário, sons estranhos. E é claro, o principal de todos aparecer aquele tal Arden. Cara, eu não faço a mínima ideia o porquê que o Memdrak não falou pra mim. Bom, possa ser que ele ficou muito assustado. Eu também ficaria assustado em ver um Arden todo modificado. Uou, calma aí. Aparentemente tem alguma coisa aqui embaixo. Tá, tranquilo. Daqui é só uma dungeon. Bom, então uma coisa que eu vou fazer é iluminar, é claro, essa caverna. E começar a montar minha base exatamente aqui embaixo. Bom, não preciso nem dizer que aqui só vai ter o necessário. Bom, agora não tem muito segredo. É só realmente observar aqui embaixo das cavernas. Mas eu tenho que confessar pra vocês. Uma coisa que eu tô reparando é que não tem mobs por aqui. Tipo, essa caverna é bem, mas bem escura. E, enfim, não tem nenhum mob, nenhum creeper, nenhum zumbi. E é claro que eu posso mostrar aqui pra vocês que eu tô literalmente na dificuldade média. E não, não tem nenhum mob aqui. E observando aqui a parte de cima, a gente pode ver que já tá anoitecendo. Bom, enquanto nada acontece, é claro, eu vou ficar aqui perto da minha base. E vou fazer a mesma coisa que o Mendraque tava fazendo, que é minerando. Enquanto eu minerava, reparei que alguns itens do meu inventário sumiram e eu não percebi. Então eu posso riscar a primeira coisa da nossa lista, que é os itens sumidos. É, já chega de tá minerando. E até agora nada aconteceu. Bem bizarro, eu tô começando a achar que, sei lá, o Mendraque tá me trolando. E isso é totalmente fake. Ah, mas... Calma aí, o que que é isso? Te juro pra vocês, por que que tem uma tocha de redstone ali? Cara, eu não lembro de ter colocado uma tocha de redstone e... Ué, calma aí, o que que é isso aqui embaixo? Uou, 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 calma. Essa anteciência e siga tava aqui o tempo todo? Cara, ela é simplesmente gigantesca. Ah, eu realmente não tinha reparado, mas isso daqui é bom, até porque a gente pode ver o Arden. Ahn... E a tocha sumiu. Tá, agora eu tô começando a perceber coisas muito estranhas. Inclusive, eu acho melhor eu tá iluminando toda essa caverna. Bom, creio eu que já iluminei a parte suficiente aqui das cavernas. Aquele lado ali, eu não quero chegar perto. Ahn... Mano, por que que tem redstone aqui? Cara, eu não lembro de ter colocado redstone. Mano, eu fechei essa porta. O que que tá rolando? Cara, tem redstone aqui, aqui e aqui também. Uou, uou, uou. Calma aí, que barulho é esse? Que barulho é esse? Não sei, não sei, não faço ideia, não faço ideia, não faço ideia. Ufa, pelo menos parou. Bom, se antes eu não tinha confirmado nada, agora a gente já tem. Pode riscar da lista, só uns esquisitos dentro de caverna. Bom, eu não sei se segura ou não, eu tá mexendo com esse redstone, mas eu vou tirar, velho. Tô nem aí. Inclusive, fechar a porta pra ninguém entrar na minha base. Bom, mas é aquela coisa, a gente tem que observar muito bem todos os cantos pra ver se realmente tá muito próximo ou não. E se tá o Warden? Tá, parece que eu vi alguma coisa ali embaixo. Será que eu tô ficando maluco? Será que tem? Uou, calma. Eu tô vendo, eu tô vendo. Tirei print, tirei print, tirei print. Ah, velho, ele tá indo pro outro canto. Tá, já sei, já sei. Eu não quero nem saber, eu tô com equipamento nenhum. Mas eu já quero dar uma olhada. Cadê, cadê ele, cadê ele? Ué, 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 cadê ele, cadê ele, mano? Cara, isso daqui foi um Warden mesmo. Só pelo fato de eu tá fazendo muito barulho e colocando blocos, ele já deveria tá me atacando. Tá, isso daqui foi esquisito, mas é bem normal até. Simplesmente o Warden sumiu. Mas por sorte eu consegui tirar um print. E bom, como vocês podem ver, nessa imagem tem ali realmente um Warden tudo modificado. Certo que a imagem não tá muito boa, até porque ele tava muito longe. Mas pelo menos a gente pode ver que ele realmente é real. Após analisar aquelas imagens, eu fiquei durante horas pesquisando sobre a entidade. E por sorte eu consegui encontrar nesse fórum oficial do Minecraft algumas informações. Bom, pelo que eu tô percebendo, esse daqui realmente é um site onde mostra um nome de um Warden. Conhecido como Warden de sangue. Bom, como vocês podem ver, essa daqui é a imagem dele bem assustadora. Eu sinceramente não sei se é ele ou, enfim, algo parecido. Mas eu dei uma pesquisada muito bem ali, todo esse texto, que fala que também é possível a lua ficar de sangue. Bom, eu não sei se isso daqui é verdade ou não, até porque é só um fórum bem aleatório. Mas eu posso confirmar pra vocês que a gente realmente viu aquele Warden e sim, ele é real. Bom, agora eu tô aqui na superfície pra voltar lá pra minha base. Seria bom fazer isso antes que anoiteça. Ó, já consigo ver que a vila tá bem aqui na frente porque tá bem iluminado. Uou, calma aí, o que que tá acontecendo, véi? Por que que essa vila tá pegando fogo? Calma, essa daqui é realmente a vila que eu tava antes? Mano, calma aí, eu tô achando que é outra vila ou não, tá? Eu não tô vendo minha casa. Ah, não, fala sério, fala sério, fala sério. Igualzinho ao Mendraque. A vila onde que ele tava, tava simplesmente muito esquisita, pegando fogo. E a mesma coisa tá acontecendo com a minha. Bom, a gente pode confirmar que esse Warden é bizarro e real. Eu não sei se ele vai aparecer de novo, mas eu tenho uma ideia. Eu vou mandar mensagem pro Mendraque. Quem sabe se ele entrar nesse mundo, ele pode tá me ajudando a capturar esse Warden maluco. Já que o Mendraque tá demorando muito pra me responder, eu vou direto pro próximo youtuber. E aí, calma aí, vocês escutaram isso? Pelo visto eu recebi uma mensagem do Geleia. Ô, Hurt, você tá aí? Eu quero te mostrar uma coisa, cara. Ah, tô sim, o que que aconteceu? Mano, eu acabei de criar um servidor e um player chamado Thunder404 entrou no meu mundo. Ué, mas o que que tem? Quem que é ele? Eu não conheço ele, ele acabou de entrar no meu mundo. Parece que toda hora eu tô sendo observado, tem luz estranha aparecendo do nada. Sério, muito estranho. Tá, beleza, então. Me manda o servidor aí que eu entro. Tá, beleza. Entrando aqui no servidor, eu espero que carregue. Tá, fala aí, Geleia, o que que tá rolando aqui, mano? Peraí, eu não vou ficar aqui, mano. Não, 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 não. Calma aí, Geleia. Pode vir comigo, mano. O que que tá rolando aqui? De jeito nenhum, esse cara tá me assustando. Fica você, explora aí, faz o que você quiser. Eu tô saindo. É, pelo visto o Geleia me deixou aqui sozinho. Cara, mas eu tô tentando entender o que que tem por aqui. Tipo, uma coisa que eu tô reparando é que... Aqui tá pegando fogo? Por que que tá pegando fogo de umas árvores, ah, plantadas? Bom, Geleia tava jogando nesse mundo, né? Então, certeza que ele tava plantando alguma coisa. Porém, uma coisa muito esquisita é que ele falou que tava sendo observado. Bom, e eu não faço a mínima ideia do porquê e por quem. Ah, calma aí. O servidor tá travado? É, não. Tô conseguindo mandar mensagem normal. Por que que essa ovelha não tá se mexendo? Ô, ovelha, sai pra... lá? Ué, como assim? Gente, vocês tão reparando nisso? Essa ovelha não tá se mexendo? Ó, se liga só, tem mais mobs aqui na frente e eles tão normal. Tipo, se eu bato nessa galinha, ela tá andando. Se eu faço a mesma coisa aqui com esse cavalo, ele também tá andando. Bom, não preciso nem dizer que as ovelhas também estão, mas aquela ali não. Tá, eu tenho que confessar que eu não faço a mínima ideia do motivo, mas isso é bem esquisito. Mas enfim, só vamos deixar ela por aí e dar uma olhadinha nesse mundo pra ver o que que a gente encontra de esquisito. Ó, se liga só, aqui na minha frente tem um portal abandonado. Ali também tem uma vila, mas enfim, até agora nada esquisito. A não ser pelo formato... ué. Galera, eu não sei vocês, mas isso daqui tá parecendo ser uma clube desinvertida ou eu tô ficando maluco? Eu nunca vi uma geração de portal abandonado desse jeito. Mas enfim, isso daqui não tem nada a ver com o que o Gelé falou. Ele falou sobre tá iluminando algo. E bom, se a gente ligar os pontos, as coisas que iluminam dentro do Minecraft são tochas. E qualquer outro tipo de coisa diferente, como uma fogueira ou até mesmo lava. Bom, agora sim o Minecraft tá ficando de noite. E bom, é nessa hora que a gente consegue observar a iluminação e ver se esse tal bicho aí aparece. E eu não faço a mínima ideia do que que eu faço pra ele aparecer, mas assim, ele assustou muito o Gelé. Então uma coisa que eu tenho que fazer é observar aqui as iluminações. Ver se tá tendo algo de esquisito ou não. Então fica olhando aqui as casas, vai pra lá, vai pra cá, ó. Principalmente essas daqui de baixo, que aparentemente tá tudo normal. Tá gente, assim, eu confesso que eu tô aqui durante um bom tempo e nada mudou. O Gelé realmente falou sobre alguém observando ele, mas assim, não tem nada, nada demais mesmo. Será que eu posso concluir que ele tava maluco? Bom, uma coisa que eu posso fazer é dar uma olhadinha aqui nesse portal, porque assim, é a coisa mais esquisita que eu vi por enquanto. Bom, aparentemente aqui também, galera, tudo normal, nada acontece. É, daqui a pouco já tá ficando de dia e eu não vou ver nada. Então talvez seja melhor eu entrar em contato com outro youtuber e ver qual que é o mistério, uma lenda assustadora que ele tem. Porque assim, eu não vi nada, mas talvez você tenha visto, então me avise. Pelo que eu vi, o próximo youtuber vai ser o Kadushin e ele tem uma história bem peculiar. Fala, Kadu! Ah, calma aí, que portal é esse, mano? Hurt, nunca entre aí, é sério. Ah, você tá falando desse portal aqui, mas por que não entrar nele, mano? Esse portal tá corrompido, eu acabei de criar e percebi que tá alguma cor diferente. É, assim, eu tenho que confessar, realmente tá com uma cor bem esquisita, inclusive tem umas partículas saindo dele, mano, bem bizarro. O meu erro foi entrar lá dentro. Mas, o que que tem lá dentro? Mano, eu já vi de tudo, mas um mundo como esse é a primeira vez. Foi a lc que tava sendo observada a todo momento. Mano, eu preciso muito ver o que que tem lá dentro, véi. Ah, e é com você, Hurt. Se você quiser entrar, você entra. Mas, só um aviso, nunca se aproxime do Void. Mas, Kadu, por que que você tá falando do Void? Mano, você tá bem velho. Ah, cara, não é ideal deixar pra lá. Eu, eu tô caindo fora. Bom, pelo visto, o Kadu não vai me acompanhar nessa. Assim como todo mundo, até porque, cara, olha só esse portal. Eu não preciso nem dizer pra vocês que ele tá fazendo um barulho muito alto. Olha só o barulho de portal, mano. Tipo assim, eu não lembro de um portal do Nether ser tão alto. Aí, fora também que ele tá vermelho, né? Bom, eu não faço a mínima ideia do que que vai acontecer se eu entrar aqui dentro. Mas, bom, eu preciso testar. Bom, bora ver o que que o Kadu tá falando. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e... Tá, beleza. Tá carregando normal. O metal tá ficando vermelho. Ah, tá. Que lugar é esse? Mano, calma aí. Eu tô vendo alguma coisa ali embaixo. Não faço a mínima ideia do que que seja aquilo. Parece ser um sol, uma lua. Eu juro pra vocês, eu nunca vi nada parecido com isso. Tá, agora tá me assustando. Olha o tamanho desse sol e por que que isso daqui tá tudo verde e azul? Cara, tem um portal aqui também, bem bizarro. Tá, pelo que eu tô percebendo, tem alguns blocos aqui mais pra baixo. Ah, alguém pode me explicar, mas que lugar é esse? Mano, eu nunca vi nada parecido com isso dentro do Minecraft. Como assim? Eu acho que eu tô começando a entender o porquê que o Kadu tava tão apavorado. Cara, esse mundo tem formas muito parecidas. E também coisas bem aleatórias, porque pelo que eu tô percebendo, tá aparecendo aqui zumbis, villagers, por todos os cantos. Olha isso. Mas também a gente consegue tá encontrando abelhas e até mesmo magma. E não é só isso, porque é possível tá encontrando alguns formatos assim como esse. Mas o que mais me surpreende é... Uou, calma aí. Mano, agora o mundo tá ficando roxo? E que parada é essa? Sério, gente, eu não tô entendendo, mano. Tem um monte de vidro aqui no chão e meu jogo tá meio que lagando. Mano, que lugar bizarro. Quanto mais a gente anda, mais fica esquisito. Como é que eu tô percebendo, esse mundo aqui fica gerando baús... Enfim, aqueles baús de bônus do começo. Pô, calma aí. Aqui tem uma placa escrito Saia Daqui. Ahn... Saia Daqui... Por quê? Quem escreveu isso? Tá, enfim, só vamos ignorar e vamos seguir. Eu quero saber o que mais tem. Porque um mundo normal, sabemos que não é. Uma coisa que eu acabei notando é que em alguns locais tem esses portais. Bom, muito provavelmente vocês não devem estar vendo, né? Mas tá vendo esses flechas de luz muito esquisito? Bom, esse daqui é um portal que quando você derrota o dragão, ele aparece. Mas eu tô dentro de uma dimensão que aparentemente não é o fim. O que acontece se eu entrar nesse portal? Será que aqui é o tal Void que o Cadu falou? Bom, pra isso eu preciso de Enderpeel. E é claro, creio eu que é só jogar aqui dentro... Uou, uou, uou. Ué, calma aí. Eu só vim parar num lugar bem aleatório. Ah, tá. Agora o meu Minecraft simplesmente travou. Tá, vim parar num local bem... Gente, vocês estão reparando onde que eu tô? Parece que eu tô... É... Tá, eu não faço a mínima ideia. Olha só esse local. Isso daqui tá parecendo uma back room. Onde basicamente é composto por vasos, cogumelos e tábuas. Sinceramente, uma das coisas mais bizarras de todas. Olha isso. Nada aqui dentro faz sentido. Mas será que esses locais me levam pra algum lugar? Tipo, se existe algum local aqui, né? Uou, uou, calma. Cês viram isso? Mano, eu tenho quase certeza que nesse local apareceu alguma coisa. Você que tá vendo isso agora, cê tem o poder de voltar o vídeo. Então volta aí um pouquinho pra, enfim, ver o que que era. Mas tá, galera. Eu tenho que confessar pra vocês. Mano, tá lagando muito. Quanto mais eu ando nesses locais, mais meu FPS tá caindo. E meu Minecraft ficando todo esquisito e lagado. Uou, 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 uou. O que que tá... O que que tá acontecendo? Mano, eu não consigo voar. Eu não consigo voar. Ué, o que que aconteceu, mano? Cês viram isso? Ai, que beleza. Agora eu vim para um local totalmente aleatório. Tá, mas enfim, eu tenho o poder do criativo, né? Então eu posso simplesmente criar um portal. Já que o Cadu criou um portal nesse mundo e ficou vermelho. Então isso quer dizer que se eu criar um portal, ele também vai ficar vermelho. Uou, calma. Por que... Por que que ele não tá ficando com a coelha? Ele tá ficando um portal normal. Tá, mas será que eu tenho que jogar alguma coisa vermelha no portal pra... Não. Não aconteceu nada. Tá, enfim. Só pode ser uma cor. Não sei. Se eu entrar aqui dentro, eu vim parar pro Nether. Isso daqui é literalmente o Nether. Normal. É sério, gente. Eu quero dar muito uma olhada pra ver o que que tem lá naquele mundo. E por que que eu morri, tipo... Eu morri de uma forma bem misteri... Rosa? Ué, que isso, mano? Uma mensagem de erro? Por que que apareceu isso? Ah, mano. Fala sério. Deu uma mensagem de erro. Eu saí do servidor e... Bom, pelo visto o Cadu não vai ligar ele de novo. Bom, quem sabe um dia eu consiga tá descobrindo os segredos de todos esses youtubers.